Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje eu vou trazer um videozinho insano pra vocês aqui na galera. Como que é a vida de um solo né galera? Você jogando solo aí no servidor modo padrão 15 dias galera. Essa é a vida de um solo, bem, enfim, essa é a vida do Alpha galera. Vivendo de migalhas, de migalhas, de migalhas. Bom galera, eu tava aqui olhando, é... Eu tô aqui galera, na cidade de Platilândia, é isso mesmo. Eu tô aqui na cidade de Platilândia galera, fazendo uma visitinha né, pra ver qual das bases aqui que eu vou raidar primeiro né, qual das casas aqui nessa cidade que eu vou raidar primeiro. E galera, olha só, eu escutei um barulho de tiro, barulho de bomba e olha só isso daqui galera. Tinha uns caras, os clãs de hack galera, que eu falei pra vocês no vídeo de ontem. Era esses caras galera, esses caras tão raidando a base aqui galera, perto de Platilândia, do lado de Platilândia né, na verdade. E olha só galera, vivendo de migalhas né galera, a nossa sorte aqui agora é a gente tentar pegar combustível nos carros, tentar pegar loot dentro dos carros ó, combustível ó, a moto tem ali, provavelmente a moto vai ter combustível, pelo menos pra que deixe o mais perto. O carro pode ser que tenha combustível também. Ó, carro de luz galera, pode ter muito loot nesse carro. E aí galera, como eles vão, eles tão raidando galera, eles tão bem provável que eles vão pegar só o loot bom né galera, só o loot mais top mesmo. Ó, esse 0-0-0-1 mesmo aí é um dos hacks, olha. E que eles nem percebeu que eu tô aqui ainda galera, não que eles percebeu que eu tô aqui, eles vão começar a me desconectar. Pode ter certeza disso ó. Olha só galera, muito loot ó. Começando por peça já né tropa, agora a gente precisa de peça pra poder fazer o planador, já temos as peças né Ben, e de graça Platinovski, de graça. Opa, ó, cordinha que a gente precisa de corda também né Ben. Corpo de metralhador, ai meu Deus, o cara passou do meu lado, será que ele me viu? Nossa, não dá pra entrar galera, não dá pra entrar no carro, tem senha, meu Deus do céu, tem senha no carro do Platinovski Ben. Opa, opa. Ah, é questão de muita gente galera, daí estão intimos, só que aparecem os pezinhos pra eles igual né. Vamos terminar de roubar luxo, vamos roubar luxo Ben, nós vamos viver de migalha, depois que eles terminarem de raidar, vou tentar levar esse luxo pra base galera, e assim que eles terminarem de raidar, a gente volta aqui e pega o resto de luxo deles né Ben. Enfim, vivendo de migalhas Ben, essa é a vida de um solo, num servidor padrão, 15 dias, Platinovski. E só galera ó, combustível, não tem combustível, vamos pegar o combustível aqui, do planeador, ainda bem que a gente tem 22, vamos colocar no carro. Aqui ó, um carro aqui tropa, vamos embora, ó, tem um carro aqui Platinovski, vamos roubar esse carro deles, e vamos pra nossa base né Ben, vamos levar o luxo embora, e depois a gente volta aqui galera, é isso mesmo, já vamos levar o luxo embora, eu vou deixar já na verdade esse luxo triturando galera, lá na trade zone, porque eu preciso muito de estilo, e preciso muito de peça também, pra poder aprender, é, bomba, roupa e arma, essas coisas, beleza? Eu já tenho também galera, fama, tá, eu consegui fama naquela base, numa base que eu ridei, eu vou mostrar o vídeo pra vocês, numa, do ride amanhã, tá bom? É, o ridei é uma base galera, eu consegui muita, é, muita use, e é fama, velho, então vou ter que aprender essas armas aí, ó, os caras tá tirando, não acerdeu não, bem, aqui você não me pega mais, Platinovski, vamos correr né Ben, porque já sabe, vai acabar o combustível, que nós só colocamos 22, e ele já sabe, se a gente bater em alguma coisa, se bater em alguma pedra, alguma, é, alguma árvore, a gente já vai parar ali né galera, já vai ficar sem combustível, os caras vai conseguir matar, a gente vai conseguir recuperar o luxo deles né Ben. Bom galera, enfim, já tivemos um lucrozinho aqui, mais ou menos, sem precisar de fazer nada, sem precisar de gastar loot, sem precisar de fazer absolutamente nada galera, gastando nada a gente já conseguiu um pouquinho de loot, e agora a nossa esperança né galera, que os caras já tenham terminado de ridear a base ali, a gente volta ali então, e termina de pegar o resto do loot, enfim, as migalhas que eles deixaram pra trás, ainda bem que não conseguiram ridear. E não se preocupe, se você não consegue carregar, pode ter certeza que o Alpha consegue, o Alpha sempre consegue carregar o restinho de loot, que você deixa pra trás, Platina tem a dor do Alpha, deixa umas bombas pra trás, deixa 50 C4, deixa algumas 30 TNT aí, e uns 400 de Spawn Branco, que eu vou ficar muito feliz, eu vou te agradecer Platinovski, Cadê as bases tropa? Era a base aqui, tinha as bases, era tudo aqui ó, Platina, cadê a base bem? Platininha tá cego bem, galera agora eu odiei esse jogo, depois aquela mega grandeza gigantesca, a realeza da gigante, da gigante, do pai dos pais, dos mestres, dos mestres, da atualização mega, mega atualização que veio, e agora você não consegue enxergar mais nada de noite né galera, o jogo fica uma bosta de noite, você não enxerga mais nada, absolutamente nada bem, falando daquela mega gigantesca, giga giga gigantesca de atualização, era pra tirar os bugs né Ben, enfim, faliu o jogo né, de tanto bug que veio, de tanto que tirou os bugs né Ben, opa, olha aqui galera, loot, loot, loot Ben, muito loot, as migalhinhas ó, SMG boa, a gente vai triturar tudo, pegar, é, ó tem facão, é facão ou é aquela nova arma grandona, é facão, achei que era aquela nova arma grandona galera, não sei, eu acho que eles até tiraram aquela arma do jogo, faz tempo que eu não vejo mais ela, olha aqui galera, muita peça, olha esse aqui eu vou triturar tudo, eu vou triturar tudo isso daqui ó, já vou, já tô aproveitando aqui galera, enquanto eu tô catando isso daqui, eu já tô pegando a outra conta lá, pra eu devia vir aqui pra pegar o resto do Luz também, ó a moça senhora, munição, agora já temos aqui um full osso, a gente vinha por lá, já temos um full osso, uma SMG com provavelmente uma ponta de arma, uma boca de arma, ou uma mira, depende, facãozinho, a gente tem que aprender o facão também galera, não aprendi o facão, facão eu tinha muito na base galera, por isso que eu não aprendi o facão ainda, mas agora a gente já vai aproveitar, já vai aprender, bom, provavelmente aqui vai ter cartão também galera, geralmente as pessoas não levam cartão azul, ou cartão roxo, as vezes que tava faltando uma vez só, provavelmente eles não levam esses cartão, ó aqui cartão azul falando, já vou, aqui na bomba e shield galera, aqui perto, é o cartão azul, então já vamos aproveitar, e vamos fazer o cartão azul ali, e já vamos triturar as coisas tudo ali mesmo, ó a corda, a gente vai precisar de muita corda, eu preciso muito de corda, muito mesmo, vou tentar juntar o máximo que der aqui galera, as coisas que eu vou triturar né, na verdade, porque o resto eu já vou, eu vou equipar a roupa, vamos organizar tudo aqui certinho galera, que a gente já vai levar essas coisas aqui pra, ali pra bomba, vamos triturar tudo né galera, vamos procurar mais ali, que eles estavam, aqui tinha bastante base nesse lugar, então pode ser que eles tenham, raidado mais dessas bases ali, e pode ser que a gente ache muito mais lute aqui né galera, então vamos tentar achar o máximo de lute que a gente puder, o machado eu não vou jogar fora, vou deixar na mochila, porque depois eu vou embora pra base de a pé, já vou embora farmando né galera, vou embora aí, farmando sufuro, farmando ferro, que eu preciso de ferro também, não, eu preciso de minério de ferro né Ben, o Alpha eu preciso de ferro não, Platinovski, enfim tropa, a gente vai embora então pra base, farmando né tropa, farmando minério aí, e a gente já vai aproveitando, chegando na base aí, com bastante minério, bastante sufuro, que a gente vai fazer bastante pau né tropa, deixa eu ver ó, meu Deus, tá bugando tudo aqui galera, começou a bugar, começou a lagar tudo, bom galera, aqui já é o outro lugarzinho ó, ó, munição de 12, eu vou ter que jogar fora, ó, nossa senhora, pra quem precisava de janela, olha só o tanto de janela que tem aqui agora, janela de tio, vou pegar, ó, mais cartão azul, jogar alguma coisa fora, muita peça aqui galera, meu Deus, opa, olha os caras ali tropa, se esconde bem, Alpha Platina, corre bem, senão eles pegam as suas migalinhas, que você perguntou, Platina, as migalinhas, acho que eles não raidou aquela base ali não, eu acho que vou voltar pra raidar ela, provavelmente eles estão cheios de loot já né galera, não tem mais aonde colocar a loot, ou acabou o loot de raid deles também né, não deu, a vez não ganhou, não teve lucro de raid, vamos jogar essa corda aqui, tem 10 só, vou jogar fora, essa mola só tem uma, vou jogar fora, vou pegar uma que tem 10, essa munição de 7.62, vou jogar fora, ah meu Deus do céu, tem muita peça aqui galera, não vai ter jeito, vou ter que levar embora, vou pra triturar, e depois vou voltar a buscar o resto, o problema é que vai sumir galera, o negócio é deixar lá triturando, e alguém chega lá depois e pega a tropa, então tem que ficar lá cuidando, agora que eu tenho uma, uma SMG, eu tenho que ficar lá cuidando, mas enfim galera, a gente vai, eu tô chegando com a outra conta ali já, a gente aproveita depois, pega essas coisas aqui, já vamos levando tudo pra triturar lá, só dá um organizado aqui galera, dá uma olhada ali, vê se não tem mais alguma coisa, porque a vez tem alguma coisa, mais importante do que isso daqui, que eu tô levando galera, a vez tem luz de raid ali, a vez que ele deixa pra trás, alguma coisa muito mais importante, alguma arma melhor, alguma coisa, então a gente pode ter uma sorte aí, de achar alguma coisa, mas esse cara também pra jogar fora, esse cara eu não vou usar não, essa duas aqui, deixa aqui que eu vou triturar, que ela dá bastante estilo também, ai meu Deus do céu, ah aqui galera, aqui que eles estavam ó, raidaram o muro e não raidaram a base, galera eu vou fazer o seguinte, eu tenho o luxo lá na base de raid, eu vou ir lá na base, e vou voltar e vou raidar essa basezinha aqui, e vou raidar rápido, antes que eles voltem aqui e raidam né tropa, dá uma olhadinha nela por cima ó, pra ver se eles não raidaram mesmo, não, não raidaram tropa, acho que nem compensa raidar isso aqui galera, é de steel, por isso que eles não raidaram, a base é muito pequena e é de fugir, se for gastar dois C4 pra não levar nada, é melhor você não raidar né, então é isso aí galera, agora vamos juntar o resto do loot aqui, já vamos levar ali tudo pra bomba shield, estou esperando só um pouquinho aqui, até que a conta do russo chegue aqui, eu estou deixando ela correndo sozinha, no celular, e a gente volta aqui, já pega o resto das peças, leva tudo ali pra bomba shield, tudo a tudo, e aí a gente já vai conseguir aprender, tudo que a gente precisa galera, é isso mesmo, provavelmente a gente já vai achar aí, uma roupa de ferro, alguma parte da roupa de ferro, ali na bomba shield, porque ali a carta azul, daí a gente já vai pra, a gente já vai pra bondite né galera, faz o cartão roxo lá, e depois volta e faz aqui o cartão, quer dizer, a gente faz o cartão azul e roxo de novo, aqui na harbour, e depois a gente já vai lá pra bomba shield, faz o cartão roxo de novo lá, e já tenta, já aprende tudo que a gente achar lá, que seja bom, beleza? Bom galera, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, se você não for seguir o canal, bem já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado, amanhã tem vídeo novo, Platinho! Tchau,